Olá, pessoal! Sexta-feira é dia de ficar por dentro das principais notícias da UFMA. Já foi divulgada a lista de aprovados no SISU 2021.2. Sejam bem-vindos, novos UFMORES! O curso de licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros ganha laboratório de informática. O espaço já está à disposição dos alunos. A UFMA é destaque internacional. A professora do Departamento de História, Marisa Helena de Campos, foi selecionada para compor a equipe de projeto na Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. Na quarta-feira, foi realizada a abertura da exposição Centenário do Eclipse de Sobral, experimento de comprovação da teoria da relatividade geral. No espaço da Ciência e do Firmamento, o Planetário da UFMA. Veja mais detalhes com o professor Antônio Oliveira. Então, aqui é o mais novo espaço da Ciência do Maranhão. Ou seja, aqui é o conhecimento de Ciência. O aluno que vem aqui é justamente despertar o interesse pela Ciência. Além da exposição Centenário do Eclipse de Sobral, ele vai ver vários experimentos de Física e tem um planetário. E se vier à noite, ele poderá observar alguns planetas, principalmente agora, no segundo semestre, que é o planeta Saturno, Júpiter e Vênus. Esses foram os destaques de hoje. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho